Último elemento aqui para a gente falar, o último componente químico da célula são os ácidos nucleicos, que nada mais são do que as moléculas que constituem as moléculas de DNA e de RNA. O DNA, que contém todas as informações genéticas de uma célula, que contém os genes, e o RNA, que são as moléculas produzidas a partir da molécula de DNA, que vão executar as informações determinadas pelos genes presentes na molécula de DNA. Vamos falar desse processo de transmissão dessas informações mais para frente ainda. Também é um polímero? Quais são as unidades formadoras dos nucleotídeos mesmo? São, dos nucleotídeos não, dos ácidos nucleicos, já dei a resposta. Então, unidades formadoras dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Qual é a composição mesmo de um nucleotídeo? Ele apresenta um açúcar do tipo pentose, tá? Açúcar do tipo pentose, ligado aí a um grupo fosfato, ligado aí a uma base nitrogenada, né? Que pode ser uma base nitrogenada do tipo guanina, citosina, timina, adenina, ou também a uracila. Olha aqui, eu coloquei as bases nitrogenadas. Esses nucleotídeos, eles têm essa carinha aí. O que varia de fato entre eles? É a base nitrogenada ligada à pentose, tudo bem? O que acontece? Essas bases nitrogenadas, quais são aquelas que estão presentes na molécula de DNA? Adenina, timina, guanina e citosina, tá bom? Quais são as bases nitrogenadas presentes na molécula de RNA? Adenina, uracila, guanina e citosina. Não existe a presença aí de timina numa molécula de RNA, assim como não existe a uracila na molécula de DNA. Outra forma de reconhecer aí essas duas moléculas é o tipo de açúcar pentose ali presente. No RNA, esse açúcar pentose é uma ribose, enquanto no DNA é uma desoxirribose. Apresenta um OHI a menos e por isso o desoxirribose, tá aí outra diferença. Falou em DNA, outro ponto que você tem que saber é que a molécula de DNA é composta por duas moléculas de ácidos nucleicos. O DNA é uma dupla fita e se liga através de ligações de hidrogênio que ocorrem entre as suas bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas sempre se ligam da mesma forma. Como? Adenina sempre se liga à timina, guanina sempre se liga à citosina, tá? É um pareamento de bases aí que essas bases que se ligam, elas aparecem nas mesmas proporções. Já o RNA, ele é uma fita simples, tá? Uma única fita de ácido nucleico. E aí Legenda Adriana Zanotto